Nelsinho Mota, aquele abraço nesta própria TV Bandeirantes em 1981. Então vamos ver uma grande homenagem ao Raul Seixas no programa Mocidade Independente em 1981. A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tudo pronto aqui é só vir roubar A solução é o lugar no Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora Atenção, nós vamos estar de duas pessoas aqui no Edgar O Edgar, o Edgar Escandurra Que tocou no Ira, que toca no Ira O Ira que está fazendo um novo LP Mas está aqui em carreira solo Então com vocês, o Edgar Escandurra Atenção, Edgar Escandurra Eu estou vendo o Edgar Escandurra Grande Edgar, grande Edgar, tudo bom Tem pessoas que pessoalmente Tem pessoas que pessoalmente A gente curte muito O Edgar é um desses É um que pessoalmente eu curto muito O som dele, conheço de vários outros carnavais E é o Pedro Amor em BD, banda desenhada Padrinhos Adele Paulete Branca Flor Chimê Valentina Justine Charmin Barbarella Tana Violeta Chima das Selvas Lindo Linda Adora Arte Oh, raios Oh, droga Nosso Caso de amor Nosso louco Doente Caso de amor Todo dia Um momento Toda noite Uma despedida Nosso louco Caso de amor Doente Caso de amor Todo luz Que não se acaba Dentro do meu pensamento Droga Diga 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 Nosso Caso de amor Nosso Caso de amor Doentinho Você me toca Me toca o coração Nasce louco, beijo de amor Doentinho É droga É merda Alô Belém do Pará, alô Belém do Pará Fique com o calor da noite Que é os devotos de Nossa Senhora da Aparecida Quem é que fala aqui? É o bonitão? Grande bonitão, grande cavanhaque Grande cavanhaque Qual é o seu nome, meu filho? Luiz Sanderberg Tudo bom, tudo bom Luiz, me diga o seguinte Por que esse nome, Devote, Nossa Senhora de Aparecida? Por que não? Ele é um culto Ele é um culto Eu senti no primeiro momento que ele é um culto Ok Os devotos vão cantar o que, meu filho? Qual é o som que você persegue? Bom, Tateu, Abravanel, Tchengel Nós vamos tocar em 1954, liberamente 1954? 1954? 1954? 1954? Eu senti frequência? E no mínimo Ok, então com vocês Com vocês Os devotos de Nossa Senhora da Aparecida O segundo calor da noite E você que está em casa Fique ligado Será que este é melhor do que o outro calor? Faça o seu julgamento E depois confira com o julgamento da plateia presente aqui no Dama Shop E mais um TV da Tribo Então, Abravanel Por que não cai O meu canudo Quando você vai Obre-me-vai-va Estou tensudo Você se abre Eu entro tudo Abaixa-me Um pouco mais Só mais um pouco Mas nunca mais Obre-me-vai-va Se você vai Só mais gostoso Abaixa-me-vai-va Se você vai Obre-me-vai-va Agora vai Abaixa tudo Senão eu caio Obre-me-vai-va Essa calcinha Tão bonitinha Só quer a minha Abaixa-me Um pouco mais Só mais um pouco Mas nunca mais Obre-me-vai-va Se você vai Só mais gostoso Abaixa-me-vai-va Então, Abravanel Porque não sai O meu canudo Quando você vai Obre-me-vai-va Estou tensudo Você se abre Eu entro tudo Abaixa-me-vai-va Só mais um pouco Mas nunca mais Obre-me-vai-va Se você vai Só mais gostoso Abaixa-me-vai-va Obre-me-vai-va Obre-me-vai-va Obre-me-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai-vai- Esperanto que ele será um sucesso. Marinho, é o seguinte, agora eu vou falar com o Marcelo Noves, que está aqui com a sua banda, e lançando o seu LP solo, a Panela do Diabo, certo? É, a Panela do Diabo. O que se come dessa panela? Esse disco, só para corrigir, esse disco, na verdade, é um disco que foi gravado meio a meio. Meio Marcelo, meio Raul, e uma outra parte, que era a parte que sustentava isso, que era a Envergadura Moral, que foi a banda que ficou encarregada da parte instrumental do disco. E, paradoxalmente, foi o último disco de Raul, e é o meu disco novo, enfim. Então, um disco mais para Raul, mais para o Marcelo, mais para a Envergadura Moral, uma junção? Então, a Envergadura Moral é a banda que segurou o disco inteiro. Agora, eu e o Raul, a gente dividiu firmamente toda a parte de composição do disco. O disco é literalmente meio a meio. Você, com essa chegada aí perto do Raul Sers, você se sente, assim, uma metamorfose ambulante também, do Jock? Não, Raul Sers é único. Raul Sers é único. Os herdeiros de Raul são as três filhas dele. O mais é quem se aventurar a esse tipo de coisa. Os ouvidos do Brasil. É especulador, entendeu? Ok, é isso aí, Mr. Jungle. Já, já, com vocês, Marcelo Nova e Alcreva, para o TV da Tribuna. Estão tirando muito som aqui ao vivo, sem mentira, tocando ao vivo, ao vivo. TV da Tribuna, um programa que está fazendo a cabeça de todo o Brasil. Vamos trazer para vocês aqui, quem? Marcelo Nova. Marcelo Nova. Vá! My baby doll. Autógrafos mil. Autógrafos mil. Autógrafos mil. Marcelo Nova. Lançando aqui, olha, LP, cara. Além do camisa de Vênus, nós temos Marcelo Nova solo. Você que não conhece, você que está na Paraíba, você que está em Pernambuco, você que está aí e outros recantos do mundo, reconheça. Esse aqui é o Marcelo Nova, cara. Marcelo Nova, vivo, vivo com vocês. Mais Marcelo Nova. Como é que é? Como é que é? A festa é boa, tem alguém que está mandando, que me elude enquanto vai se embriagando. E o tal do ego vai te calar nessa altura, usar brinquinho pra romper as estruturas. Tem um funk se queixando sem parar, e o ego querendo descunhecar. E o tal do ego vai me arrotando distorção, uma dark e profunda depressão. Eu sei até que parece sério, mas é tudo a moção. O problema é que tem muita estrela, pra pouca conservação. E tinha um jantus de trem no pelo canto, tinha um empresário que jurava que era santo. Uma dieta que queria um qualquer, um sapatão que acalhava minha mulher. Tem uma banda que eles já vão contratar, que não cria nada, mas é bom encopiar. Criticar gostou, vai ser sucesso, mas ela não erra. Final lembrou que se vai na Inglaterra. Tem um net, é de sério, mas é tudo a moção. O problema é que tem muita estrela, pra pouca conservação. O fotógrafo, ele vai documentar, o papo do mais novo big star. Pra aquela revista, de rock e de intriga, que você lê quando tem dor de barriga. O jornalista, ele quer bajulação. Voz que o old é a nova situação. O rito é tanta, tudo tão à vista. Todo mundo fozando de artista. Eu sei até que parece sério, mas é tudo a moção. O problema é que tem muita estrela, pra pouca conservação. Eu sei até que parece sério, mas é tudo a moção. O problema é que tem muita estrela, pra pouca conservação. O problema é que tem muita estrela, pra pouca conservação. Eu não sei se o céu ou o inferno, nós os dois cê vai ter de parar. E foi pra não me deixar do horror, que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre a seu lado, o demônio vive a libertar. Chegou a luz no fim do seu túnel, o meu cajado vai lhe purificar. Mas eu transformo a bíblia, o chão, o céu, o pau e pedra com o pneu. Pra mim não existe impossível, o pastor João. E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? Mas eu transformo a bíblia, o chão, o céu, o pau e pedra com o pneu. Pra mim não existe impossível, o pastor João. E aí, que é? 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 Pelo barato a minha nova guapeta, que as cestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao excesso da fé. Pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Eu transformo a bíblia, o chão, o céu, o pau e pedra com o pneu. Pra mim não existe impossível, o pastor João. E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? Mas eu transformo a bíblia, o chão, o céu, o pau e pedra com o pneu. Pra mim não existe impossível, o pastor João. E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? Ah, pastor João. E aí, que é? E aí, que é? Pastor João e a igreja vizinha